Oi meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês, aparecendo por aqui né, vocês perguntando por que que eu fui dormir, por que que eu dormi pouco né, que eu falei que eu dormi só 4 horas de tempo, que eu fui dormir tarde gente, eu dormi super tarde e acordei cedo, acho que ia dar 4 horas quando eu dormi, ah quando eu fui dormir né, e aí por isso aí acordei cedo, porque hoje os meninos vieram cedo também aqui, olha o spoiler do armário ali atrás, ainda não chegou todo tá gente, foi só uma parte, porque é grande né, e ainda volta outra parte que eles vão entregar até o final desse mês ainda também, aí entregaram tudo, tô gravando o vlog pra vocês e hoje vai ter vídeo tá, tá editando já o vídeo pra vocês, o vídeo de hoje, começou a editar ontem, aí tá finalizando hoje, porque o vídeo tinha ficado muito grande gente, muito trabalhoso, mas hoje vai ter vídeo pra vocês, tá bom? Gente do céu, vocês não tem oção do que acabou de acontecer, eu excluí o vídeo que já tava editado, já tava renderizando, e agora o meu saiu, eu vou editar aqui, ó, tô colocando tudo no aplicativo de novo, o vídeo, pra editar do zero novamente gente, e o Nilson desde ontem à noite que estava editando esse vídeo, passou a manhã toda editando o vídeo, só que esse aplicativo não é o notebook, é o aplicativo mesmo, tá com muito problema gente, muito, toda vez a gente tá tendo esse problema na hora de renderizar o vídeo, sabe? Tá travando, chega até uma porcentagem, aí trava não sobe mais, a gente tem que reiniciar o aplicativo pra poder subir, sabe? Então tá sendo um estresse danado, danado mesmo. E ainda tive, foi sorte gente, porque como eu tava limpando na galeria, né? Aí eu excluí, eu não sei como que eu excluí, eu não sei se foi eu que excluí ou os que tinham fechado o aplicativo, eu não sei. Sorte que eu não excluí o vídeo, tipo, né? Os takes lá da galeria, que já imaginou se eu tivesse perdido esse vídeo, gente, eu ia surtar, porque é um vídeo que vocês vão gostar muito, sério. Ai, meu Deus, fica igual nem de pensar, porque realmente, minha filha, se eu perco esse vídeo, eu ia chorar, sério. Ah, mas é só um vídeo, é um vídeo que foi três dias, foi gravado durante três dias pra poder liberar pra vocês. E aí, mozão, ainda passou aqui desde ontem e amanhã inteira editando esse vídeo, né? Então já imagina, a gente dá um trabalho, sério mesmo. Eu acho que eu vou ver se eu arrumo outro aplicativo pra notebook, esse um que eu uso é o Filmora, pago ainda, tá gente? Dá esse problema ainda. Gente, boa notícia. Tô conseguindo editar o vídeo. Tô falando, tô conseguindo, porque já tem muito tempo que eu não edito os vídeos, gente. Só o Milso que edita, né? Desde quando ele aprendeu, é só ele que edita os vídeos. O meu trabalho é gravar, sabe? E, tipo, revisar. Hoje em dia eu nem reviso mais. Ele que dá conta de tudo mesmo, sem eu precisar fazer nada. E aí, como ele saiu pra arrumar algumas coisas lá no carro, né? Que amanhã a gente tá pensando em fazer uma viagem, que minha mãe quer viajar já tem um tempo. Aí amanhã a gente vai ver se dá certo. Era pra ter ir de sábado passado, não deu. Era pra ter ir de domingo, não deu. Aí amanhã a gente quer ir lá levar ela, que ela quer muito ir lá. E eu também quero muito, gente. Muito. Espero que dê certo. Aí o Mo foi lá fazer uma revisãozinha pequenininha no carro, pra dar tudo certo. Porque é um pouquinho longe, né? E é isso, gente. Tô conseguindo editar o vídeo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.